Bom dia, galera. Beleza? Vamos lá. Hoje vai ser aquele vídeo, então, que eu vou falar tudo sobre esse resort aqui, esse parque aquático chamado Hot Beach. Ele pegou isso sozinho? Uhum. Não, não, não. Ele não tá tendo dependência, não. Você tá de sacanaguato isso aí, Pedro? Tá de brincadeira, cara? Olha esse moleque, cara. Hoje é o dia que a gente vai pegar aqui pra dar uma volta em todo o parque, conhecer todo o parque. Eu vou levar a GoPro, que é a prova da W, então não tem problema nenhum. Lembrando que a gente tá aqui no resort. Então as nossas instalações são aqui no resort. Então a gente tem essa piscininha aqui e tudo mais e a gente entra por ali, onde aquela galera vai entrar agora. Se eu não me engano, tem um outro hotel aqui, que fica um pouco mais pra cá, que ele vai ter acesso por ali. Ali é a entrada principal do parque, vocês tão vendo ali? A gente vai desbravar esse parque todo aí logo mais. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, ó, tem piscina de ontem ali, ó, piscina de ontem. Tá mega vazio agora. Quando chegou ontem tava muito mais cheio, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos aqui descer, tomar o nosso café da manhã, que são 9h14 ainda. Bom dia, gatinha. São 9h14, a gente demorou pra acordar o café da manhã aqui, vai até às 10h. E no nosso pacote que a gente pegou aqui, ó, tá incluso o café da manhã e jantar. Vai, filho, guarda aí que o papai vai precisar trocar a sua salta. Vai, bora. Tá liberado, tá com a fraldinha trocada aí. Tá tranquilo se tiver um bita aqui, ó. Deixa eu aproveitar então pra colocar nesse mesmo vídeo um pouquinho das acomodações aqui, tá? Então de novo, a gente tá ficando no resort. E resort, não sei se todos os quartos são iguais, mas o nosso quarto é assim. O nosso quarto tem essa varanda aqui, que dá pra deixar os negócios meio que secando ali, é bom. E aqui é o quarto. São duas camas de casal. A gente colocou aquela cama ali mais perto da parede ali, pro Pedro não cair. O Pedro e a gente dormindo naquela cama. Eu e a Dona Carolina dormindo aqui. Cadeirinha tem esses negócios aqui. Tem TV. A TV não tem vários canais, são alguns canais. E eu não sei, a nossa tá dando algum lagzinho no som, tá? Sei lá o que tá rolando aqui. Tem frigobar, tem ar-condicionado. O ar-condicionado é bom. O Pedro tá com uma das atividades dele na mão ontem. Ele foi aprender a fazer doce, tá? Numa, sei lá, tava falando um negócio do Bita, que é legal pra caramba. Aqui tá o carrinho de mala, que a gente deveria ter devolvido ontem, a gente ainda não devolveu. Deixa eu tirar isso aqui, porque ninguém ia ver isso aqui. Aqui tem essa pia. Tem a Dona Carolina aqui também. Bom dia. Nossa, linda, maravilhosa. É isso. Tem essa pia. Tem aqui o cofre, que a gente guarda absolutamente nada. Tá tudo desorganizado, porque família é isso. Se a sua família não for desorganizada assim, cara, parabéns. Depois me manda mensagem, como você faz as coisas. Beleza, esse é o chuveiro. Opa! E esse é o chuveiro, tá? A água é quentinha, mas ontem eu fui com uma banha umas 10 e 30, a água tá morta, tá? E a Carol com um banho meio que semi-gelado, ela com um banho depois da gente. Não, Pedro, não, não, não. Tá de sacanagem, cara? Você tá de férias, mas não é assim, meu. É, e esse é nosso quarto. Juliana, já limpa a mão dele aqui? Vamos descer, a gente vai ter um café da manhã. Vem cá, bebê, vem o calor. Vai. Bora, vamos, 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 vamos. Ó, aqui é que é mesmo esconde hotel. Você bota isso daqui, ele deixa ligar a luz, TV, ar-condicionado, essas coisas, tá? Isso aqui você não precisa levar com você. A chave é esse breguetezinho aqui, ó. Cada um tem sua chave. É? Então tá bom. Então vamos. Basta bater a chave aqui, ó. Viu? Aí, boa, beleza. Pega pra ele, pega pra ele, pega pra ele. Aqui tem aquele esquema totalmente desnecessário de ser tudo vazado, que dá um medo danado, ó. Tá lá embaixo a recepção, tudo mais. Ali, ó. A recepção. Eu tenho medo danado de altura, eu não gosto. Os elevadores são panorâmicos, beleza? Bom, bora descer. Não faltam elevadores aqui, são vários. Ainda nesse vídeo, eu vou falar pra vocês quanto custa a diária, tá? Quanto que a gente tá gastando aqui e quanto custa a alimentação e tudo mais. Bora, vamos lá. Vamos lá. Valeu. Esquerda. Boa. Bom, aqui a gente já pode também ter acesso aqui à piscina aqui debaixo e acesso ali na direitinha ao parque. Mas a gente vai vir pra cá porque a gente vai tomar o nosso café da manhã. Dá o número do quarto aqui e vamos entrar. Aqui ficam as mesas e aqui fica o lugar pra se servir. Tem outro carro mesmo. Tem? Então vamos lá. Bom, tem isso aqui. Hum, que delícia o vinho. Depois eu mostro pra vocês ali, vai? Deixa eu pegar o prato. Deixa a mamãe se servir e aí depois a gente vai com o pau. Assim, é um rolê pra família. É um rolê que tem gente. Se o seu rolê não é gente, muita gente, não é o seu rolê, tá? Tem que vir disposto a encarar a galera. Não tem fila, mas é bastante gente, é barulho, uma série de coisas, tá? Então tem que ter esse mindset aí de embarcar numa viagem por um hot beat desse. mesmo a pegada do navio lá que eu fui, cara. No navio são 5 mil pessoas, eram 3 mil e tantas pessoas ali. Então você tem que estar com a cabeça que, meu, você tá com um shopping ambulante vai ficar com essa galera presa durante 7 dias. Pra quem quiser ver a experiência que não foi no navio, depois clica aqui que vocês vão dar uma olhada, ó. Milho e o... O que que é isso? É o pão de queijo isso? Não é assim. É atropelado o pão de queijo. Ó, também choque aqui com o tamanho do meu prato. Um pratinho de mamão e um pratinho... Ah, vou... fazer aquelas duas refeições. Vou ver se eu aumento até depois a janta. Agora um iogurte com sucrilhos. Já peguei meu café também ali. E assim, ó, tem tudo, tem tudo. Tem aquela, obviamente, aquela filhinha pra galera que quer tapioca, essas coisas. mas são várias baias com as mesmas coisas. Então, agora, vai chegando perto mais das 10 horas que eu encerro. As outras baias vão acabando e fica a baia central sendo abastecida. Mas tem pão, tem uma porra de coisa. Frutas. Não vai passar... Não vai passar nenhuma vontade e não vai passar fome no café da manhã aqui do resort. Agora já são 10h05, ó. Basicamente tudo terminando. Sobrou um pouquinho aqui. Mas é isso que eu falei, ó. São várias baias exatamente com a mesma configuração, a mesma coisa. Aqui são as coisas mais quentes ali que a galera continua fazendo. É, o parque já tá bem mais cheia. Já dá pra ver muito mais gente já circulando ali. Já tem muito mais pessoas circulando no parque. Um bom termômetro ali, ó. Pra ver quanto tem de fila ali, ó. Tá vendo? Já tá rolando uma fila ali, ó. Ah, tem tirolesa. É verdade, que legal. Agora a gente vai com ela porque ela é pra vada. O celular também é, mas pelo menos aqui fica mais seguro. O celular, perder o celular, não é legal. É, a gente não vai com nada, tá? A gente vai literalmente já, como a gente tá aqui na entrada do parque, a gente não leva nada. Vamos, filho, vai. Vamos. É o Pedro. Aqui fica um lugarzinho pra você pegar toalha, se você quiser ficar aqui nessa área aqui. Aí você não pode levar a toalha pra lá pro parque. Essa piscina aqui é aquecida, todas as piscinas do parque, tudo, tudo, tudo aquecido. Só que essa é mais quente ainda, essa é uma delícia. No final da tarde, é uma delícia, é bem, bem quentinha mesmo. Espero que a gente não se arrependa que nem ontem de estar com o pé assim, porque ontem fica bem quente ali o chão, vou mostrar pra vocês. Aqui dá pra ver bem agora a estrutura do hotel. Aqui tem esse controle de acesso, então você vem aqui, faz assim, ó. Liberou, vambora. Esse é o parque, galera. Já estamos no parque. Vamos vim pra direita primeiro. Ó, churro, açaí, sorvete, raspadinha, tudo, tudo, tudo. Aí você vai só aqui, ó. Na hora do check-out, você vai ver o tal que vai vir no seu peito ali. É, não adianta, é fácil gastar, né? É fácil passar pulseirinha. É fácil passar pulseirinha. Isso aqui é uma tecnologia que veio da Disney lá, né? E a Disney você vai, olha que bichinho bonitinho, você quer filha? Ai, quero, tech. Ai, olha que legal, sorvete, tech. Coquinha, tech. Cervejinha, tech. Daí no final das contas, você vê. Mas enfim, ó, vamos lá. Então a gente tem essa primeira área aqui, é uma piscina normal, certo? Tá demais aqui. Não vou gravar 100%, não, mas quando tiver uma coisa eu vou mostrar, mas a gente vai andando aqui, ó. Vamos lá, agora a gente vai pra lá. Alipça de boia? Alipça de boia. Vamos pra lá. Saímos aqui da piscina de ondas, agora a gente vai dar um rolê pra lá. O Pedrinho tomou duas ondadas na cara pra ficar esperto. Já ficou ligeiro, já veio um pouco, se afastou um pouco mais. Ele já entendeu que quanto mais profundo ele vai, mais alta é a onda. Moleque desbrava, cara. É impressionante a diferença de menino pra menina. Menina já fica mais aquada, já não curte, já pega um asco assim, um medo. O molecão, tranquilassa. Porrada ali, vamos nessa. Bom, aqui a gente tem um acesso. Aí tem que esperar uma ordem ali pra você ter acesso a uma boia. Tem uma galera que abandona aqui e daí você tem que estar esperando pra pegar boia. É mais legal de boia. Olha, tem uma galera esperando boia ali, vamos esperar uma boia. Ah, não. Ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, 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 não. Ah, eu não me molhei. Não, você não me olhou? É que a gente passou bem no meio, a gente deu sorte. Amor, qual foi que a gente foi que a gente foi num parque também de boia que a gente se molhou inteiro? Foi no Hopi Hari? Que dava frio aquele dia, né? Era meio inverno. Ah, foi só eu e você, é isso? Ah, você tava segurando o Pedro. Tava segurando o Pedro. Não, falaram que não molhava muito. Nossa, eu saí ensopado, o negócio tava frio, cara. A gente quer ir nesse brinquedo aqui agora e assim... Eu não. Quer sim. Julia pediu pra ir nesse brinquedo aqui. Não, eu não pedi nada. E agora é o seguinte, cara, a gente vai pegar uma bela de uma fila, mas vambora. Tem muito tempo que a gente tá aqui já. A Didi não quer ir. A Didi não curte muito as paradas radicais, velho. Isso aqui não tem nada de radicais, velho, velho. Não tem nada de radicais, amor. É pequenininho, amor. Para, é pequenininho. Hã? Olha o tamanho, é pequenininho, amor. É baixinho, amor. É baixinho. É baixinho, gatinha, amor. É baixinho. Tô brincando, é muito alto. Tem uma força G enorme. A sua alma vai sair de socorro. De tão alto que isso aqui é. É sinistro esse brinquedo. Fora a quantidade de acidentes que já teve aqui que eu não te falei. Mas tá tudo bem. Não vai dar nada na nossa vez. Vem. Ué, o que você prefere? Que eu seja assim ou que eu fale a verdade? Que é tranquilo. É tranquilo, gatinha. Nossa. Nossa senhora. Uau. Olha, é alucinante. Olha o coraçãozinho, né? Olha isso. Tá batendo muito. Eu preciso te dar uma Apple Watch pra monitorar o seu batimento, sério. Você é muito medrosa, gatinha. Para. Tá em choque, velho. Coitada. Eu tenho muito medo dessas coisas. Ih, será? Será que eu não vou poder levar? Aí ferrou, hein? Infelizmente, eu não pude levar a câmera ali, cara. Mas foi muito engraçada a cara da Julia, cara. Essa daqui, literalmente, a alma saiu do corpo e voltou aqui. Foi muito legal. Eu vou pegar as fotos aqui e vou botar agora pra vocês verem aí no vídeo. Muito bom, cara. A cara da Julia foi impagável, velho. Ai, o chão tá quente. Bora, pra lá, pra lá. A gente vai encontrar a Carol agora na hora aqui de novo, porque ela ficou esperando a gente lá. Aí depois eu mostro pra vocês mais do quarto. Errei, 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 errei. Errei e não é aqui, não. Vim pro lado errado, filha. Nem sabia que tinha isso aqui. Não, vamos pra lá. É pra lá. É pra lá, vem. Ah, eu não quero mais queimar o pé, não. Pera aí. Viu daqui, ó. Aqui, ó. Não, vai dar assim, ó. Pum. Vamos pra lá, vai. Um, dois, três e... Eu tava com medo de ficar aqui e você não vim procurar aqui. Meu, eu tô com calor, eu queria dar uma orgulha em algum lugar. Tá um calor mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, Pepe. Bora, vem, Pepe. Vem, Pepe. Dá a mão, papai. Vem. Ou não. Dá a mão. Vem. 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 Que legal. E aquele ali, sabe que ele vai naquele ali? Vai, ele vai. Tinha isso um pouco de hardcore demais, hein? Opa. Opa. Vai dar uma mão em pó, já, vai. Vem. Um, dois, três e já. Vem. 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 Uou. Aê. Que legal. Que legal. Quer ir de novo? Vem. Vem. Quer ir de novo? Não. Por que que o Pedro chora quando sai de perto do Lucas? Porque o Lucas é maluco. Olha lá, ó. Ficou chorando. Tem que ir no brinquedo. Esse brinquedo que você faz, você vai gostar. É? Olha lá, ó. Por isso que chora. Né? Papai maluco. É, chora sim. Agora a gente vai tomar alguma coisa. Olha a minha cara aqui. Até molhada eu sou bonita, nossa. Vamos lá tomar alguma coisa? Vamos. Olha, e papai gostosão, hein? Papai tá com. Ó, veja se eu fos com esse menino agachado. Sério. Onde ele aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Sério. Mas como o pi dessa vez foi? Sete reais a água. Sete e noventa a água. E sete reais o sorvetinho. Sete reais o sorvetinho de melancia. Até o final do dia a gente vai falar quanto custa a acomodação, que eu não sei exatamente. Ah, alimentação. A alimentação. E quanto a gente gastou pra vir de São Paulo pra cá? Faz o seu vlog. Oi, galera. Como é que vocês estão? Não, não, não. Muito bem, estamos aqui na piscina do hotel. O Pedrinho literalmente dormiu aqui, mamando na piscina. O Júdinho tá aqui. Tá muito quente. Assim, tipo hot beat. É hot mesmo, não dá pra vocês refrescar. Dá pra vocês refrescar ali no chuveirinho. Apertando 5 em 5 segundos o botão. Porque as águas são muito quentes. Daqui a pouco vai ficar gostoso. Quando o entardecer assim, que começa a ficar mais gelado o ar, a piscina vai ficar uma delícia. Mas agora, assim, eu queria uma piscina gelada pra me refrescar. Ele tá muito engraçado. Ele tá literalmente dormindo ali, ó. Você tá na ducha? Tá na ducha? Tá bom. E assim, cara, eu não sei muito mais do que tá pra mostrar do parque. Não tem muito mais, assim. Tem aquela atração ali da piscina com o hongo. Tem algumas outras piscinas. Tem esse tubo que a gente vê agora, que é o mais radical de todos. E daí tem aquele outro que eu ainda quero mostrar. Eu vou esperar um pouquinho ainda pra voltar pro parque lá. Talvez depois do almoço pra gente ir no tobogã. Quero mostrar isso pra vocês, que daí a gente cobre basicamente o parque todo. O Jiu-Jiu tá indo ali. Aqui é um salva-vidas, gente boa pra caramba. Tirou foto nossa aqui. O que você achou? Acho que eu vou pegar uma toalha e deitar o peso. É, vamos fazer isso. Ó. Que tranquilidade, hein, cara? Olha que vida tranquila. Nossa, a joaninha é morta, ela piscina. Mas ela tá morta? Tá. Certeza? Não sei, André. Dá uma cutucada, vê se ela... É, acho que ela tá morta. É? Nossa, tá aqui. Ela acha que ela não tá morta. Ela vai acordar daqui a pouco. Faz o seguinte, ó. Bota ela ali, ó. Bota num lugarzinho seco. Lugar seco ali, ó. Bota isso numa folhinha ali. Bota isso numa folhinha. Aí depois ela vai acordar. E protege a folhinha. Bota a folhinha pra lá. Meu, que tranquilidade, cara. Bom, o Pepe vai fazer uma sonequinha delícia aqui agora. Mamãe vai tentar pegar um sol, só que tá quente pra caramba. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tá muito quente, cara. Ah, vou sentar aqui, ó. Vamos lá no tobogã? Hã? Vamos, gatinha. Isso é legal. Vamos dar um pulo agora lá no tobogã, que é a última coisa, basicamente. Daí depois a gente vai almoçar e, basicamente, eu mostrei todo o parque pra vocês. Eu tô tirolesa. Hã? Tirolesa. Tirolesa? Você quer ir na tirolesa? Bora. Vamos na tirolesa, então. Qual antes? Hã? Qual antes? No tobogã, primeiro. Tá. Bora? Bora. Bora pra fila. Isso deu bem. Mas não tem fila. Vai. Vai. Uuuh! 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 Já vamos, nós. Foi legal? Foi legal? Foi. Bora, pela sombra, vai. Vai. Vamos nessa aí? Bora. Vamos lá encontrar a mamãe agora que a gente vai almoçar. Naquele mesmo lugar do café da manhã, agora é muito mais tranquilo aqui, porque o almoço não está incluído no pacote. Então o almoço é pago, tá? Quanto custa o almoço? Cada prato de adulto custa 100 reais, é isso? Fala o quanto quiser. Cada adulto paga cento e tantos reais, crianças não pagam. Eu não vou comer, não porque eu sou muquirana, apesar de ser muquirana, eu não vou comer, porque eu comi demais no café da manhã. Daqui a pouco eu como alguma besteirinha só e daí eu fico só na janta. Comi demais no café da manhã. Eu gosto de comer bastante café da manhã, eu fico tranquilo a parte da manhã e tarde. Aí o jantar, que está incluído no pacote, começa às 8 horas da noite, pra mim já vai dar certinho. Amor, eu estava analisando aqui, ó. Isso aqui é um lugar muito simples, certo? É um quadrado, uma construção quadrada cheia de mesa. Por isso tem tanto barulho aqui. Mas olha o que eles fizeram com o lance das cores. Se fosse tudo branco, ia ser um lugar muito feio. Mas, ó, é só textura, tá vendo? É tudo cimentão mesmo, ó. Cinja, um bordô e um verde. Bordô, cinza, verde, bordô. E assim, com essa jogada de cores aqui, eles fizeram um lugar mais aconchegante. Viu só com as cores? E que não deixa de ser um caixote de alvenariço aqui. Né? Depois vocês me ajudem a contar nesse vídeo, só nesse vídeo, quantas ignoradas e quantos hum ela fez pra mim hoje. Mas tudo bem. Vai ter volta. Ó, seguinte, galera. O Wi-Fi daqui, infelizmente, não funciona. E esse é um problema, tá vendo? Uma música lá, ó. Pra galera que ia dar uma descansadinha agora no final da tarde, dias da noite, ó. Eu falei, é um rolê pra mais agito. Mas tem gente que consegue dormir. E aí, vamos? Pepeleco... Eu vou fazer a brincadeira do silêncio pro Lucas. Que isso, amor? Que grosseria. Tá que nem a amiga da Bruna. Pô, tá frio aqui, meu. Será que aconteceu? Tá bombando. Qual a amiga da Bruna? Vamos, amor. Eu preciso descer lá pra informar os preços pra galera. Eu já falei que a internet não funciona, infelizmente. Ou é um problema nosso aqui, mas a internet no oitavo andar não funciona e a internet lá embaixo também não funciona. A TV tem um bug ali do volume. Eu não sei por que que ela não funciona o volume. Acordei. 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 Daqui, deixa eu te convidar pra ele. Quer vir, papai? Não, não. Deixa. Vamos de acordar. Vamos lá, vamos descer. Bora. Nossa, que gatinho. Muito bem. Vamos ali, ó. Na recepção, perguntar. Galera, pasmem. Vim aqui pra perguntar ali o preço. Só que o balcão não sabe me informar. Ele só consegue, quem consegue fazer, sua central de reserva. E como não fui eu que fiz isso, foi uma agência que fez pra mim, eu não sei o valor de uma diária. Mas depois eu vou passar pra vocês quanto que eu paguei no pacote total. Eu queria dividir exatamente o que que é o estadia, o que que é a alimentação, o que que é a entrada do parque. E infelizmente eu tô falhando nessa missão aqui, desculpa. Deixa eu mostrar pra vocês o que que nós temos de janta aqui, ó. Arrozinho integral, se quiser. Feijãozinho, uma farofa. Aqui, aqui, aqui. E eu acho que tem uma outra parte ali, ó, que tem os grelhados. Mas viu, o lance das baias, é basicamente a mesma coisa. Nós vemos que aqui tem umas frutas e queijos, assim, dois. Ó. Aí. Aqui é a mesma coisa que lá. Vamos ver se a gente acha um espacinho aqui, ó. Bom, aquele lugar que eu falei que é pertinho aqui, ó. Aqui tá o nosso hotel. Aqui tem a alda gigante e também tem um espacinho ali de pula-pula, tá vendo? Bom, vamos entrar lá, vai. Vamos nesse espaço aqui agora. Olha o acostumado. Você me deixou. O acostumado. Olha, olha o suíço. Júlia, hoje você não escapa, tá? Hoje a senhorita não escapa. Bom, a gente vai nesse daqui, ó. Ó que densado, ó. Isso aqui é legal. Isso é legal. Ok, papai? Licudinho. Muito bem, agora a gente tá aqui num lugar, cara. Eu devia ter mostrado pra vocês o que rolou ali, mas a gente tá nesse lugar aqui. Vou mostrar, peraí. Ó, tá rolando aqui uma gincana, faz uma enfriançada, assim, tá? Eu nem quero estar muito perto da Júlia, porque eu quero que ela interage com as outras crianças. Pepe tá aqui, mamando de novo. E, cara, ó, tá vendo? Aqui tem um segurança, tá vendo ali, ó? Tem um segurança ali. E daí, na outra ponta ali, tem outro segurança também. Só que daí eu tava com o Pedro e eu fui andando pra lá. Fui andando e não tinha segurança lá. A gente ia ter ido no banheiro, bem naquela hora. E o Fernando, eu quero dizer, eu morro ali lá no meio do parque e tal, uma noite. E tem piscina que os caras esvaziam, eu não sabia. Umas piscininhas daquela... Por que que elas esvaziam? Eu não sei o que é bom. Eu não sei o que é bom. Tem um... Lembra de um tobogã? Tem aquelas máquinas, né? De ficar fazendo movimento. Aquelas fazendo movimento, essas coisas. O bar do lado, o sol de mão, né? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. E continua aquecida. Eu botei a mão e continua quente. Foi igual. Mas, enfim, é isso. Deve ter filmado, vacilei. Mas o Fernando estava tão de fundo, não ia dar pra ver nada. Mas aí o Pedrinho se desbravou o parque de noite. Tá começando com o Karol aqui agora e é verdade. São outras gerações. Essas criançadas de hoje em dia são muito mais educadas. Imagina que eu, meus irmãos, eu, meus amigos aqui... É, mas guardadas, né? Eu, meus irmãos aqui, meus amigos... Você acha que aquele segurança com aquele sono ali ia ser páreo pra gente? Um já tem entrado na água sorrateira aqui. Eu ia debaixo d'água até ali e a gente ia descobrir esse parque inteiro de noite aqui. Nunca teriam visto a gente. Mas não façam isso. É completamente errado. Não vou incentivar o Pedro a fazer isso nenhuma vez. Dá 10 reais pra ele falar. Pedro, se eu conseguir ver sua localização no meio do parque ali, a partir da 10 reais, você vai ver se ele não vai aparecer lá. Não faça isso. É uma brincadeira. Agora tá rolando um show aqui, ó. Paralizado. Bom, esses caras têm energia, viu? Tem vários shows, um na experiência do outro e com a mesma galera. São muitos movimentos. Muitos movimentos. E tem mais um começando agora. Nossa! Olha aqui, ó. Ela já trocou o carro. Caraca! Pedro! O Pedro! Onde é o senhor? Ele tá gravando. Tá gravando. Parece um sonho. Ele tá gravando, viu? É Pedro! É Pedro! Olha, olha o Pedro! Olha o Pedro! Oi! Tchau! Dá tchau! Tchau! Tchau.